Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Na aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre a cor rosa. Vocês gostam da cor rosa? Olha, eu gosto bastante e sei que muita gente aí gosta também. Então, é o seguinte, vocês terão que achar três coisas na casa de vocês que tem a cor rosa. Eu vou mostrar aqui o que eu achei na minha casa. Eu achei um garfo, olha lá, a cor rosa, eu achei um pratinho, eu achei também um pente, tá vendo? Eu achei também, ó, uma escova de dente, ela tem um pouquinho de azul aqui, branco, mas não tem problema, ó. Ela é rosa. Achei também, olha lá, uma tiara e uma coisa que eu sei que vocês também vão achar aí na casa de vocês. Olha só, um lápis de cor rosa, certo? Então, agora, o desafio é esse. Vocês terão que achar qualquer coisa na casa de vocês que tenha cor rosa. Depois de achar, vocês terão que fazer o dezeno no caderno de dezeno, certo? Usando lápis preto de lição. Então, ó, aqui eu achei um monte de coisa, né? Achei o garfo, achei a escova, achei o lápis, a tiara, o pratinho, mas aí eu preciso escolher três coisas. Quando eu escolher, eu vou fazer o desenho aqui no caderno, certo? Com lápis preto de lição e depois pintar com lápis de cor, que é a cor rosa, certo? Então, façam aí e mandem lá na Agenda Edu, que eu vou descobrir o que vocês acharam, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!